Não se pode matar um crente Quem é salvo não morre não Ele sobe a presença de Deus Pra receber o seu calardão Roupas alvas tão limpas e puras Ele veste pra vida maior Perde tudo por amor a Cristo Pra viver uma vida melhor Não, não se pode matar um crente Jesus realmente falou assim Quem perde a vida por mim Tem sorte porque sua morte não é o fim Os romanos se divertiam Vendo as feras matar os cristãos Não, não se pode matar um crente Não, não se pode matar um crente